Música 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 Sou especial Assim como eu estou Música 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 O que é isso, Juju? O que é isso, Juju? O que é isso, Juju? Tem um monstro. Por quê? Um monstro. Que monstro? Uma barata. Uma barata? Esse escândalo todo está uma barata. Você ficou doidona, foi? É... Ah, estou aqui pensando. Eu quero dar uma sequência pra fazer. A barata Comeu pelo chocolate Tomou o meu sorquinho Chumarada Para o lixo, Juju. Tem muito medo. Ih, meu Deus. Abre. Abre. Diz aí, Juju. É, Juju. A gente gosta de comer pela barata Então, sem mentira Eu nem acredito A gente gosta de ver Comer só na barata Isso não faz nada Ih... Pode pegar pela barata Comer só na barata Abre. 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 Pera. Abre. 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 O que...? O menino? Você... Qual? O que é que eu tenho que fazer? Ninguém me ama Ninguém me quer Por isso eu vou Comer barata Barraca de polécio Barraca de polécio É isso aí? Sou a de baraca Branca da pezinha Chupa a neve aqui Pessoal, o resto de folga Vocês viram que você ficou doidona? Foi? Você ficou na linha da boca? Porra, é isso? Eu uso o Just Ted de barulho Especial com o mundo dele, o que eu fiz? Especial Ah, mas se eu fosse menina, eu ia decorar Eu ia pisar na barata Eu ia pisar na barata O adulto, ajuda aí Vou continuar a história O Juju, mas você não precisa Ser um menino pra ter coragem É, pode escrever Depois, vocês vão sair do dia que eu te fez Ah, eu não sou nada Eu até corro da barata Mas se eu fosse um menino Eu ia conseguir Eu não conseguia nada Eu conheço o menino Eu tinha medo de barata E depois Deus fez a descrição Você conhece o menino que tem medo de barata? É mesmo! E a Bíblia fala Que Deus fez muitas as coisas E ele, meninada Ele gostou do que ele fez Vou falar que é importante Ele fez tudo muito bom Ele fez você menina Ele fez você menina E ele amou você menininha Assim como você é, Juju E isso tá lá em Gênesis O primeiro livro da Bíblia Que conta a história da criação Ah, é verdade, Beth Eu me lembro da história É, a Bíblia É a Palavra de Deus E ela não mente Ela diz que Deus Ele é o menino e menina E que isso é muito bom E são sempre felizes É decente porque Deus fez a gente E a gente é quem a gente é É verdade Meninada, presta atenção nisso aqui ó E já pensou? Se você fosse menino Você ia querer disputar Campeonato de acordo Ia querer Ia querer ver quem tem o maior culé Ia querer jogar de dentro a bola Que ia até ficar bem suada Até ficar com suvada a pé dentro Crede, Beth, que nojo Eu sou uma menina, uma princesa E eu não quero nada disso não Crede, que bom que eu sou uma menina A gente também acha isso É, e também Somos felizes por ser meninos É isso aí Cada um de nós especial O objetivo das vezes É, e se você precisar Você tem seus amigos Para matar a barata Onde se lê? Ai gente, que vergonha Mas eu já entendi ó E eu estou muito feliz De ser uma menina Obrigada Deus Porque o Senhor me fez Uma menina linda Delicada e especial E eu quero isso Porque o Senhor me fez Um inimigo E isso É muito bom também E eu também agradeço É, obrigado Todos vocês Agradecendo por vocês Esse ano de última posição Vocês Vão ser felizes De uma maneira que Deus fez E, é isso aí Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau